E a formação? Vocês me disseram aqui que desde os 15 anos vocês já se conhecem e já fazem música juntos e já estavam estudando nessa época. A formação de vocês é uma educação formal de música? Como é que é? Ah, é. Falando por mim, né? Eu estudei na Fundação de São Caetano e eu acabei me formando lá. Posteriormente eu fui estudar em Tatuí e acabei me formando também. Mas é uma formação, vamos dizer assim, erudita, né? Porque a gente acaba estudando formalmente teoria e tudo mais. E também tentando conciliar com a prática que a gente prega que é o mais importante, né? Além de estar estudando, de estar vendo as coisas teóricas, sempre estar tocando. E tocando, quando a gente fala tocando, é qualquer coisa, né? Então você vai tocar no baile, você vai tocar música instrumental, você vai tocar com cantor. Então a gente prega que tem que tocar. Independente de qual seja o conceito ou estilo, você tem que estar tocando. Todos vocês do Mente Clara têm outras formações no currículo, na bagagem, assim? Todo mundo toca com outros grupos, outras pessoas? É, sim. Geralmente o Beto já tocou aqui com a Vera Figueiredo, né? O Digão toca bastante, toca com o Michel Leme. Eu tinha um duo com o André Marques, né? Agora eu vou tocar com o Cléber de Almeida, que é do Curupira também, lá em Tatuí. Então a gente tá sempre fazendo outras coisas, assim, né? E aí